Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, público presente, boa noite. Eu queria hoje parabenizar os organizadores da primeira marcha de combate, abuso e exploração sexual e infanto-juvenil, foi realizado na sexta-feira, participou eu e mais o vereador Felipe também, foi organizado pela Secretaria Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação e também pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA. CMDCA. Marcou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual e Infanto-Juvenil. Mais de 400 pessoas, entre adultos, adolescentes e crianças, fizeram parte dessa marcha. Também quero parabenizar a equipe, a galera, estive também lá prestigiando o festival. Parabéns, Felipe, pode estender a equipe de vocês, vi que também todos eles estavam empenhados, né? E quero falar uma coisa assim, Felipe, hoje no nosso município nós temos quatro sociedades que se preocupam com o futebol, eu falo em esporte, mas vocês, a sociedade 15 de novembro, a sociedade floresta e vira-latas, tomara que sempre esteja na frente para que o nosso futebol de campo não seja apagado em Curupá. Então, está aí, essas sociedades que fazem esses eventos, parabéns a todas, que logo vamos ter o evento do Vira-Latas, já tivemos o do Floresta, seguida a galera, depois vem o Vira-Latas e também o 15 de novembro, que também está se programando para um grande festival. Quero parabenizar a Secretaria de Infraestrutura, que vem fazendo várias melhorias em vários pontos do município. Inclusive, hoje teve início as pinturas do meio-fios e faixas no nosso município. E também não podia deixar, esquecer lá a equipe da vereadora, né? O ECC, né, vereadora? Que no sábado de noite nos promoveu um baile de arromba, né? Parabéns, pode estender a eles lá, parabéns à equipe lá, né? Estava muito bom o baile. Tivemos eu, o vereador Sidney lá, vereadora presente, que faz parte da organização, né? Então, estão de parabéns também. E sobre as minhas indicações, já lida aqui pela nossa assessora, né? A primeira que eu venho pedindo, pedir ao presidente e também à administração que faça esse abrigo naquela estrada do Caimão lá. São 11 crianças que ficam aguardando o ônibus ali naquele trecho. E agora vai começar o inverno. E a chuva dá até dó. Inclusive, não este ano, mas o ano passado, um dia que estava chovendo, fui solicitado para fazer presença lá e constatei que não é fácil, não. Nem os guarda-chuvas, às vezes, chegam a cobrir essas crianças. E nós temos que proteger elas. Ainda mais agora no inverno, pois a gripe agora vem à tona. E sobre a segunda indicação, duas salas novas ali no CI de turismo externo, né? Essa solicitação já vem de tempo, inclusive das professoras, a diretora do CI e também dos pais, que muitos deles são moradores do bairro João Tuzine e às vezes tem que se deslocar ao CI Fransdor, ao CI do Bomplan, para levar seus filhos. Então, essas duas salas vêm ao contento daquela nossa comunidade. Meu muito obrigado. Obrigado.